Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Finalmente, aqui em Portugal, temos completa a coleção dos três grandes contos dos dias antigos da obra de Tolkien, pois a Planeta de Livros lançou Os Filhos de Húrin. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. Ou então também podem deixar aí em baixo um valor de mais ou um obrigado. Pois é, pessoal, finalmente saiu a tão esperada edição dos Filhos de Húrin pela Planeta de Livros. E eu digo tão esperada porquê? Pelo menos por mim, porque as primeiras obras de Tolkien lançadas pela Planeta de Livros aqui em Portugal foram Beren e Lucien e A Queda de Gondolin, que foram lançadas assim nesta edição em capa dura com Dust Jacket. Entretanto, depois ganhamos as edições em Paperback, Dos Seus Anéis, Hobbit e Sinai Ler. Mas faltava aqui o irmão Filhos de Húrin, que é o segundo dos três contos, assim por ordem cronológica do Legendário, digamos. Então, mas o primeiro a ser lançado, não é? E então agora finalmente temos sim a coleção completa. Nós aqui em Portugal já tínhamos uma edição dos Filhos de Húrin pela Europa América, que era a antiga editora de Tolkien aqui em Portugal. E esta aqui é uma edição também de 2007, que foi o ano em que Os Filhos de Húrin foi lançado. E agora, 16 anos depois, temos aqui uma nova edição. Assim, a Planeta de Livros tem os três grandes contos, assim nestas edições em capa dura, que também não são livros para qualquer leitor que esteja a iniciar a obra de Tolkien, não é? São livros que vêm, talvez, numa segunda fase. E depois temos aqueles livros do Legendário Básico, Os Seus Anéis, o Hobbit e o Simarilland, aqui nas edições em Paperback. Eu sinto que finalmente foi terminado aquilo que foi começado, que eram estas edições em capa dura, que já não estavam a ser feitas pela Planeta de Livros. A queda de Gondolin e Beren e Lúthien foram, de facto, os primeiros livros a serem lançados pela Planeta de Livros aqui em Portugal, porque eles saíram uns meses depois do lançamento oficial no Reino Unido, não é? Quando os livros realmente foram publicados. Foi aí que a Planeta Editora começou a entrar na publicação das obras de Tolkien aqui em Portugal, ainda quando a Europa América estava no ativo. Aqui, nesta nova edição, eu fiz novamente o trabalho de consultoria tolfinista, onde fiz uma espécie de revisão, dei algumas dicas. Em relação à tradução, ela é uma tradução da Elsa Vieira, que tem vindo a fazer a tradução das obras de Tolkien aqui em Portugal e tem feito um ótimo trabalho. Eu gosto muito da tradução da Elsa e aqui não temos, assim, nada de... muitas novidades, muitas diferenças, porque aquilo que está aqui nos filhos de Rurim, basicamente, é aquilo que temos em O Simarilland. Eu continuo a fazer o meu trabalho, não é? A dar as minhas dicas, os meus conselhos, as minhas opiniões, não é? Como, por exemplo, na tradução aqui dos poemas que temos nos apêndices, que temos aqui na Evolução dos Grandes Contos, porque no original temos um poema literativo e eu sugeri que tentássemos ao máximo manter a aliteração nos poemas em português. Eu sei que traduzir poesia já é difícil, traduzir poemas literativos ainda é pior, mas a Elsa fez um trabalho impecável. Este é só um dos exemplos. Agora, vamos nos aproximar para eu vos mostrar todos os detalhes desta nova edição. Vamos lá, então, explorar aqui esta nova edição, que saiu no dia 15, pela Planeta do Livro. Temos aqui, então, o nosso livro. Vamos, então, ver todos os detalhes. Capadura com Das Shacket. E eu quero vos mostrar aqui a diferença entre esta Das Shacket e a Das Shacket da Keda de Gondolin e Beren e Luzin, das edições que eu tenho, das primeiras edições. Dá para ver na câmera, não é muito perspectiva, não é? Mas esta câmera, esta Das Shacket, ela é laminada, sem textura e tem, assim, um certo brilho. Enquanto a Keda de Gondolin e Beren e Luzin não tem brilho e tem, assim, textura. Vocês veem, assim, a porosidade na capa. Se eu puser, assim, os três livros, vocês conseguem ver essa diferença aqui na lombada, veem? Vocês aqui veem a porosidade, a textura e aqui não, é liso. Nas novas edições que a Planeta tem vindo a lançar de Beren e Luzin e da Keda de Gondolin, já veem também aqui com este tipo de Das Shacket. Ou seja, este aqui foi das primeiras edições. Eu não sei até que edição é que eles lançaram assim. Mas eles agora estão, o papel agora das Das Shacket é sempre este aqui. A diferença aqui, que também temos nestas capas, é que agora temos aqui o símbolo da Planeta Deluxe. E aqui tínhamos só na lombada. Aproximando, temos aqui, então, o nome de Tolkien, editado por Christopher Tolkien. Tínhamos aqui, odd stamping, com baixo relevo no título de livros, filhos de Turing. E depois temos aqui a típica ilustração de Alan Lee, de Turing Turamba. Com ilustrações de Alan Lee, Planeta de Livros, o símbolo da Planeta. Na lombada, monograma de Tolkien, nome. Baixo relevo, odd stamping dourado do título. Aqui a silhota de Turing. E o símbolo da editora. Uma coisa que eu até tinha solicitado à Planeta de Livros, era que o título, o odd stamping do título, fosse em prateado. Porque em Beren e Lúcia, tivemos dourado. E nos contos, aí na queda de Gondolini, tivemos assim um acobreado. Então seria interessante aqui termos o prateado, mas ficou dourado na mesma. Eu acho que tinha ficado muito mais bonito. Depois, abrindo o livro, aqui a folha de guarda é azul. Aqui na orelha, temos assim uma pequena sinopse do livro e duas críticas. E na outra orelha, temos uma bio de Tolkien e de Christopher Tolkien. E aqui as redes sociais da Planeta. Tirando a Death Shacket. Choquem-se. Porque o livro é azul. Enquanto Beren e Lúcia e a queda de Gondolin é preta. Mas isto tem uma lógica. Porque a edição britânica dos Filhos de Huring, The Children of Huring, também é azul. Na verdade, a edição britânica dos Filhos de Huring, The Children of Huring, lançada em 2007, tem algumas divergências com as outras edições. Até porque foi uma edição pioneira. Foi o primeiro dos três grandes contos a ser lançada, assim, nesta edição em capa dura, com ilustrações de Alan Lee. Então ela tem algumas diferenças dos livros que vieram posteriormente. E, aliás, o meu livro tem esta capa horrível. Olha este brilho péssimo. Porque a minha edição, deixem lá ver aqui, ela é de 2007 mesmo. Então as primeiras edições de The Children of Huring britânicas eram com esta da Shacket. E o logo da HarperCollins é em dourado. Enquanto, pois, as edições que vieram posteriormente já são num papel fosco e com o logo da HarperCollins e da Tolkien em branco, em vez de ser um hot stamping dourado. As primeiras edições de The Children of Huring foram assim. Entretanto, eles já mudaram. Por exemplo, a edição do César é uma edição igual a esta, assim, neste estilo. Mas a HarperCollins britânica gosta assim também às vezes de sair do padrão. Fazer as capas de papel de cito de outra cor. Por exemplo, Beren e Lúthien e a casa do Gondolin é preto. É o comum. Mas temos algumas que também saem do padrão. E Filhos de Huring é uma. Então, temos aqui a capa azul. Aqui o hot stamping dourado com monograma. Tolkien, Filhos de Huring e o símbolo da planeta. Eu gosto muito, acho muito bonito. E depois a brinde. Temos, então, a folha de guarda azul. Pronto, espício. Aqui sempre esta página com as plantinhas, que eu acho sempre uma fofura. Aqui a ficha técnica com o nome da vossa amiga. Ai, meu Deus. Depois temos aqui uma pequena... Não é a introdução, mas é uma pequena... Eu não sei como é que isto se chama, na verdade. Mas é a pré-introdução do livro. Para Bailey Tolkien. Índice. Aqui temos a lista das ilustrações, que são as artes que abrem os capítulos. Temos um total de 25, mas também depois temos estas gravuras que não têm um índice próprio. Até porque a edição britânica também não tem índice. Temos um total de 8 gravuras. E eu acho que não tinha feito mal a planeta ter feito por autonomia um índice também de gravuras, mas é detalhe, não muito moda também. Temos o prefácio. E aqui temos a introdução. E depois começa então o conto dos filhos de Húrin. Abrindo aqui logo com esta ilustração de Huor e Húrin a chegarem a Gondolin, nas Águias. E temos então o primeiro capítulo, a infância de Húrin. O papel do livro é o papel de qualidade do costume. É um papel ecológico de 60 gramas com volume. E ao ser ecológico, ele tem 50% de fibra virgem e 50% de fibra reciclada. Ele é um pouco furoso e tem um tom assim amarelado, confortável à leitura. Aqui também com uma ótima margem de leitura. O tipo da tela também não é pequeno nem grande. Está perfeito. E depois, o papel das gravuras. É sim um papel poché, com brilho, mas não tem assim muito brilho. Ele aqui tem brilho portátil diretamente com uma luz, mas não é um brilho que incomode, que seja desconfortável. Ele é bem bonito também. E aqui temos, por exemplo, lembras, estas ilustrações de Alain Lee, que estão numeradas naquele índice. Esta aqui já vos tinha mostrado. Temos aqui o Húrin a Angban. Depois esta aqui que eu vos mostrei de Menegroth. Húrin, Amon Rood, Nargothrond, A Terra do Arco e do Helm, Glaurung, a tomar tudo à sua frente. Ele está aqui, olha aqui a cima dele. E aqui temos Húrin a matar-se com a sua espada por fundo. Uma das minhas artes favoritas deste livro, nem é uma destas gravuras grandes, mas sim uma destas pequenas ilustrações. Exatamente, Húrin e Morwen, muito um dos seus filhos, que eu já disse algumas vezes, para mim esta parte onde Húrin e Morwen se voltam a encontrar é das minhas... Acho que é a minha passagem fabrica todo o legendário, sem brincadeiras. A história acaba aqui. Temos depois as genealogias das casas dos homens, assim neste tipo de letra, que é o mesmo que o original. Depois temos os apêndices, temos a evolução dos grandes contos, e temos também sobre a composição do texto, isto é escrito pelo curso de Húrin e temos a lista dos nomes dos filhos de Húrin. Temos aqui também um outro mapinha. Onde é que ele está? O seu mapa pequenino. Está aqui nos apêndices. Não está traduzido, está no original em inglês. Aqui está. E por fim temos o mapa de Beleriand, que para mim é sempre o ponto mais fraco, para mim, daqui das obras da planeta, que é os mapas serem pequenos. Expandir, expandir, por favor. Não faz sentido. Ele também está em inglês. Eu vou-vos mostrar aqui, por exemplo, o mapa que nós temos na caída do Gondolin, que eu acho que é uma boa opção que eles podiam ter replicado aqui, que é estes mapas, assim, que se abrem. E até está com as outras em vermelho, o que eu acho lindíssimo. E, assim, até ajuda quando estamos a ler, porque temos assim o mapa e vamos lendo. Eu gosto mais quando, por exemplo, eles estão na folha de guarda, e aqui como os filhos de Húrin era uma edição em capa dura, dava para fazer isso. Mas pronto, é este mapa que temos. Algo que eu também acho que podia ter melhorado ainda mais esta edição, porque eu acho que ela está ótima, tirando o facto do mapa ser pequenino, não temos marcador nem fitilho. Como vocês sabem, estas edições em paperback, elas têm um marcador, replicar tudo o livro, mas aqui Beren e Lúcia e a caída do Gondolin não tinham nem marcador, nem fitilho. O fitilho eu acho que encaixa perfeitamente aqui na edição de capa dura, mas eles decidiram continuar a não fazer nada, nem um marcador ou fitilho. Mas eu acho que só melhoraria ainda mais esta edição. Só vos quero mostrar então aqui lado a lado com a antiga edição portuguesa, que é bem mais pequenina. E como vocês sabem, as edições da Planeta são maiores do que as edições até britânicas, e estas em capa dura ainda são um pouco maiores do que as edições em paperback, que têm aqui assim uns centímetros maiores. Temos então aqui a edição britânica, que é um pouquinho mais pequena. E depois temos ainda a edição brasileira, que é ainda mais pequenina. E a da Europa América era ainda mais pequenina. Mas é isto pessoal, eu espero muito que tenham gostado de conhecer aqui esta edição dos vídeos de Urim. Aqui atrás eu acho que não costumo mostrar-te, mas temos a arte de Urim e Ruor a chegarem a Gondolin, que temos também dentro do livro. E é isto pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de conhecer aqui a nova edição portuguesa dos Filhos de Urim. Era um livro que eu já queria há muito tempo, porque o meu OCD de colecionadora deixava-me triste, porque não temos aqui os Filhos de Urim no meio. Mas agora sim, eu sinto que já temos uma harmonia aqui na estante. Está lindo, está lindo. Queremos mais. E mais uma vez eu quero também agradecer, como sempre, à Planeta de Livros pela confiança, porque como eu já disse, eu estou a trabalhar com eles, estou a fazer consultoria aqui nas novas edições, e eu fico muito feliz. Eu só sei dizer que fico feliz com isto. E é verdade pessoal, eu não podia ser mais honesta. Por isso, antes de terminarmos, vocês já sabem, deixem like se ainda não o fizeram, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais, passem também pelo nosso site, onde temos lá conteúdo exclusivo, como por exemplo, artigos escritos pelo nosso querido mestre Ronald Firms, que são matérias exclusivas para o nosso site. E não se esqueçam que também nos podem ajudar através das nossas páginas da Amazon e do Submarino. Sim, página da Amazon também, porque finalmente o TP tem a sua página na Amazon. Ou seja, vocês entram na nossa página, o link vai estar aí em baixo, e têm selecionados por capitularias os vários livros de Tolkien e também, por exemplo, colecionáveis, Funko Pop. Vocês entram na nossa página, se deixem no artigo para ele ir para o carrinho. Assim, é como se estivessem a comprar pelo nosso link e nós ganhamos com isso também, sem vocês pagarem nada por isso. É mais prático do que ter os vários links, mas eles também continuam a estar ativos, porque aí na nossa página vocês têm lá todos os livrinhos organizadinhos por secções, livros de legendário, livros de estudo, livros biográficos, tudo o que vocês quiserem. E nós vamos também atualizando a nossa página, por isso, se há coisas que ainda não estão lá, elas vão estar. Mais uma vez, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, te vemos no próximo, e um grande beijinho. e um grande beijinho. Obrigado.